Aqui é Wesley, Safadão, Safadão na área, gente. Eu fui indicado ao Prêmio Multishow como o melhor cantor em música chiclete. A música chiclete do Safadão é aquela. Agora se está aí de camarote, eu bebendo, você já ouviu, você já dançou, você já curtiu, não já? Pois é, então é só entrar lá no site do Multishow e também no aplicativo. Lógico, vota no Safadão. Ah, e por que os cinco motivos você tem que votar no Safadão? Bom, primeiro que a música camarote é top de verdade, né? Segundo que a minha mãe também adora. Terceiro, eu sou o Safadão. Quarto, no show do Safadão você não fica parado. E o quinto, põe a mão pra cima e diz, vai Safadão, vai Safadão, se você não fez, você vai fazer. Vambora. O indicado, três categorias no Prêmio Multishow. Melhor show, melhor música, com chuva de arroz. Não mudei de cidade nem de telefone.